Vai, Fugir, Guilherme Meu sombra Caralho Malta Foda-se, caralho meu, foda-se Vai Rezem todos Fugir, Guilherme Vai ser uma selva, caralho Reje um sítio para se agarregar Já tenho aqui, esta pega-ficha Caralho, estamos aqui a apanhar o trânsito Eu vi aqui do André, esta pega-ficha no carro do André Esta pega-ficha E os pezinhos bem trancados aqui Os velhos nas costas Olha que esses bancos tem um plástico para correr aí Olha, se fosse os do novo M3 não tem Os buracos que te fotos E podes dar murros no gajo da tua Caralho Não sei se eu Não sei se ponho já Está aí Não, então deixa o gajo chegar um pouco Já está Exatamente Está a começar agora Isto também temos lá, não é? O segundo circo lá tem limite Olha, isto aqui apagou a imagem Estava a gravar É na boa mas isto está a gravar à mesma Está tudo a gravar Esta aqui eu não sei se está a gravar Isto aqui é um pouco diferente Esta está toda morta E o que bateria? Não tens? Até me roubar aqui uma bateria etc Tenho aí mais baterias prontas Eu também não sei de um 5m para nada Não, 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 isso é completamente Nós vamos sempre a 100m Sempre a 100m Pode estar a gritar a 30m também Vamos aqui ver a performance É isso que eu ajudo ali Sporty Splash Olha para isso Muita giro Malta depois vão dizendo Olha quem quiser conseguir Vai dizendo a presa Bem É que estamos a entrar agora Está quase Olha vai aqui um conjunto de M2 e M2 A gente anda mais rápido que eles É Mas é isso É tipo o Rollo KHS É o Ricardo Rollo KHS Ricardo Assim já sabemos o jeito Vamos buscar ao FIBA É com um ótimo Vamos a isso Bora Malta a guerra Tem que estar Fomberts! Tive uma traseirazinha Tive uma traseirazinha Tive uma traseirazinha ali É? O pneuzinho Olha 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 Não responde Já passei ao gajo do tubo Está safe Estão a ver? Veja a final da aeroblast É que falas com nada Vem cá Vem cá Estão a fazer Estão a fazer Estão a fazer Estão a fazer Traseirinha ali Vem cá Vem cá Mas a gajo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Passa ao Corsa? Acho que sim. Os Corsas às vezes são confinantes. É o que acontece com gás muito frio, como nós. Sim, isto é um gás claramente como nós. Depois mete-se um título assim todo marado. M2 é com 4 caramentos. Passa ao Corsa 2. Será que o M2 passa ao Corsa? Isto aqui atrasa a venda mais que a frente. É capaz de ser um bocado desconfortável, malta. Como é que é, Ricardo? Muitas vezes já bateste o tijudinho. Não, bem complicado. Ora. Yoko M, travam os Yoko M's. Lindo! A gente faz isto em que? 150? Foi, foi, foi 150. Agora? 150? Ah! A gente não teve um suíço que fazia esta meta. Pá pá, este caralho. Pá pá, sai da frente, meu! Of course! Sai da frente, Zé! Vai, Zé! Vai, Zé! É que isto vai virar a Portuguesa Schenkreuz. Olha, isto agora tem que se empolgar com este gás. Senão vira a Portuguesa Schenkreuz. Ficamos ali conhecer o ralos, cara. Vai, Zé! É uma coisa disto. E o Coama, quando vês chegar ao Coama, travas. Agora é sempre a fundo aqui. Para nós era, era o que a gente fazia ontem. Oi, Henrique, aqui é sempre a fundo. Não, caralho, a fundo! 220? 220, mesmo assim, tá bom? Isto, não é? Onde, caralho! Andam onda! Ah, o gajo é com a trajetória do vento. Vais a fazer o carbo? Bora! Alguém vai ligar à mãe, não sei quem. É o velho, tio! Sai da frente! Caralho, meu! Fozca-se, man! Viu o som? Escreve, velho! Bora! Chega! Tinha, caralho! Bora! O Coama trava! Veja, Henrique! O Coama, ele travou! Viste? Viste como ele travou no O Coama? Vem mim! Eu lembro-me dessa parte! Pessoas, pessoas! Pessoas! Pessoas podes patir! Obrigado! Tá! Agora, Henrique, agora ele tá vendo nada! Agora eu tava ali com outros entretenimentos, tá? Tá! Quem? A gaja? Tá! Vem ben! As pisca, mas não consigo entrar! Ele tenta ir, mas o carro não faz! Por exemplo, ele diferentamente tem a direção de fronte! Passo! A cabeça... Eu e eu e eu... Sempre a culpa... A foto que eu tirei foi aqui, né? Olha aquele veio o rater aqui, olha ali. Os deu, olha... Agora que o gajo vai correr com o trajetório! Oito! Vem! Lindo! Ih, paga-te a confusão onde vai vender a 13! Paga-te o monte de caralho! Agora é que vira o gananço! Agora é que um gajo aponta o muro! Para não lá, mano! Agora vêm dois caras Agora vêm dois caras Agora vêm dois caras Estão atrás deles caralho Olhem se não é aquele aquele rapaz conhecido que fazem o YouTube Vamos! Olha caralho Mas que compacto aí É um... Olha o carro que é no... Opa mano 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 Opa mano mano O carro já está aí O carro já está travado Não consegue apontar o carro Aparecemos nós do Swift a tentar apontar o carro para a entrada e não conseguir Foda-se esta merda não vai para a direita Filha da... Aguenta Aguenta Zé Passa lá Ora Eu vou atrás de ti embora Caralho há um bocadinho É Inha Foda-se tudo deve ser da carriage Eu tenho cemperas que eram o radar Agora está tudo a trabalhar aí o radar a frente a f*** Olhem se está como nós Viste que a coisa está melhor Ai 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 emu Ai 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 cab приiz É da frente, pá! Está a foder, meu! Bora! Caralho! Caralho! Ruro! Nós só estamos aqui, caralho! Bora mais! Yokohama! Vês, Henrique? Foda-se! Eu já te disse várias vezes! E se eu lembro-me dele? Bruno, nos Yokohama, as travas! Hã? Aliás que eu fiz anos, nos Yokohama! Não travar! Olha! Abra aí o vidro para a foto, caralho! Caralho! Bota gel! Vai! Estou fechado! Estou fechado! Está o tempo, pá! Estás aqui! Despentei um bocadinho! Se realmente! Não despediaste já a bater no tijadilho? Por que despedi um batido muita vez? Não bateste muita vez? Afinal, o carro está bem desenhado! É para estar agarrado ao banco na frente! Ah, ok! O carro está bem desenhado! O carro está bem desenhado, afinal! Sua! 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 Viva o Armand Challenge! Viva o Armand Challenge! Eu com a máquina, olha aqui não travamos! Foi o único! Olha, o petravão está quase no fundo! Mas pronto, a gente aguentou! Olha lá! Olha lá! Está certo, está certo! Está certo! E vai aqui contra as tornoadas um bocadinho! Não sejam pesados, cara! Olhem aqui não bate o fuso! Aqui todos a gente também! Youtube, caralho! OUR! OUR! Está corrigido! Está corrigido! Fomos a parceira do tú, Manos! Estou a desligar ao teu pai! Vai, tem a televisão! Estou a desligar ao teu pai! Deixa lá, já desliguei! Não vou deixar saltar agora! Saltamos? Foda-se! Este alto aqui também é bacana! Olha o posto ali à frente! É este, Cabrão! É a ponta ao posto! Foda-se! Pontas ao posto! Foda-se! Está na hora de fazer um xixizinho, não é? Temos que ir arrefecer os pneus! Temos que arrefecer pneus e pão gasolina! Isto já está no... Ih, caralho, está quase no zero! Foda-se! Olha lá, olha lá, olha lá! Este carro gasta muito, pá! Não gosto deste carro assim! Não é económico! Não, isto não é económico! É um 2.14! Gasta demasiado! Isto é um 2.14, não é? Ih! Oh! Isto é reserva! Já está aí à visada! Foda-se! Caralho! Caralho! Não gosto nada deste carro! Não é económico! É um bocadinho de trésito! Mas pronto! A gente agora... Caralho! Este carro não é económico! Seu motor do caralho! E tem mesmo que faz tudo por 997! E tem! É um Frankensteinzinho! Porra, sim! Ainda sinta a mão! 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 Ai, que caralho! Ai, ai! Esta já foi! Foi bem antigo! Não foi bom? Não! Por acaso, isto ia ser rápido! Não foi bom! Ai, ai! Que caralho! Que caralho! Ainda sinta a mão! Ainda sinta a mão! Ainda sinta a mão! Não é sinta a mão! Ainda sinta a mão! Para ser abanado! Para ser abanado no carro! Para um gajo nem... Quem é que sabe o que é bater na trafa? Eu acho que é onde deve ser um... É um metalzinho a esticar! Ainda deve ser! Ricardo! Se calhar é melhor sair! Ainda sinta a mão! Na volta! Acusou o peso! Não é capaz de ter trabalhado! O André ontem também fazia! Mas não era tão... Pode desligar!